Abertura 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 O houve Abertura Eu Abertura Na hora Departamento O tempo passa rápido para o filhote. Dois dos mais fortes batem para o confronto e afastam o peão. Uma leoa ainda insiste. Sem sucesso, o ataque ao filhote foi desfeito. Ele é resgatado, manca um pouco, mas está... Os dois grupos permanecem frente a frente. Enquanto a banada faz uma longa fila e deixa o local, os búfalos mais fortes ficam na retaguarda, fechando...